Olá, bem-vindo ao Panorama MC. Temos a alegria de apresentar a nossos leitores mais uma obra da Curadoria Sementes, nossa coleção de textos breves e relevantes que visam inspirar a Igreja Brasileira. Trata-se da obra Mulheres da Bíblia em Literatura de Cordel, uma coleção de 16 poemas bíblicos em formato de literatura de cordel. A autora é Gilmara Michael, uma brilhante cordelista que é também teóloga e pastora metodista. Neste livro, Gilmara reúne suas duas paixões, a poesia e a teologia, a fim de resgatar a narrativa de personagens femininas da Bíblia. Sara, Agar, Rebeca, Raabe, Débora, Ruth, Esther, Ana, Dorcas, são muitas as mulheres cuja história ganha vida nos versos cativantes e criativos de Gilmara. Essa obra especial, portanto, põe um dos gêneros literários mais populares do Brasil a serviço das verdades bíblicas, de modo que a voz das mulheres de ontem e de hoje ecoe com plena liberdade e respeito.